Então fique comigo, gente, para a gente poder saber se a previsão de chuva ou não vai se encaixar no seu passeio, na sua diversão agora durante o feriadão da Semana Santa. A nossa equipe conversou com o climatologista que trouxe ali os detalhes dessa previsão. A formação de um ciclone extra-tropical nos últimos dias, que deslocou-se para o Oceano Atlântico, foi um dos responsáveis por essa injeção de umidade e tempulosidade aqui na nossa região. Responsável, inclusive, por essa mudança nas condições de tempo. Tivemos aí uma baixa nas temperaturas, associada a um aumento da nebulosidade. Condições essas muito peculiares à estação do outono. Manhãs frias, tardes relativamente quentes e à noite uma sensível queda de temperatura. Para os próximos dias, espera-se que essa condição de tempo seja muito comum e mantenha-se pelo menos até sexta-feira. Quando a aproximação de uma região de baixa pressão, deve promover mudanças nas condições de tempo aqui para a nossa região, trazendo possivelmente chuvas para o sábado e também para o domingo de Páscoa. Então, muito provavelmente, teremos um domingo de Páscoa chuvoso. Eita, você viu aí? A previsão é de chuva para o feriadão específico para o domingo de Páscoa. E at לו? aos últimos dias nós婶os! E aí?